As imagens captadas por aeronaves não tripuladas, mostram ataques contra grupos terroristas, a última fortaleza dos militantes no país. Em particular, o vídeo mostra os militares russos destruindo um lança-foguetes múltiplo, montado em uma caminhonete que pertencia aos terroristas. Em outra cena, o vídeo mostra uma arma autopropulsada atingida pelas forças russas, ao norte da cidade de Rama. Não há informações sobre a data precisa dos ataques aéreos. Na semana passada, militantes atacaram o exército sírio e bombardearam as províncias de Rama. A província no noroeste do país abriga vários grupos terroristas, com cerca de 30 mil militantes, incluindo mercenários estrangeiros, que alegadamente também operam na região. A V-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-